Amigos do Youtube, sejam bem vindos ao meu canal Amo Orquídeas Tá mostrando pra vocês aqui ó, a capsa de semente da Phalaenopsis As outras duas que eu polonizei não deu certo, as flores caíram E essa daqui tá começando a murchar Então, acho que, não sei se passou do tempo Que aqui ela já tá meio que seca Até caiu ó, soltou na minha mão Então gente, ficou assim ó, soltou na minha mão a cápsula Não sei se já tá no ponto, ela tava secando, amarelando Então eu vou tá abrindo ela pra tá vendo como que tá Vou pegar uma tesoura Mas eu acho que não deu muito certo Olha o que eu fiz hoje aí ó Tirei umas orquídeas do vaso e pus nessa caixinha de madeira Aqui tem outra Vou abrir aqui dentro pra ver Mas eu acho que não virou nada não gente É gente, realmente Não deu muito certo Mas é assim que se poloniza Eu não vou desistir Vou polonizar de novo Também sujo assim porque eu cheguei no trabalho agora Trabalho com pintura Mas eu não vou desistir gente Vou tá fazendo outra polonização E é isso aí que eu queria tá mostrando pra vocês